Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vocês vão conhecer quem é quem na nova novela das três Mar do Sertão. Então já se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, dá um joinha e roda a vinheta. Kandoka é uma jovem professora de canta pedra. Está noiva de Zé Paulino a quem ama verdadeiramente. No dia de seu casamento, o noivo sofre um acidente e é dado como morto pelo coronel Tertúlio. É dona do próprio destino. Enfrenta as dificuldades da vida com maturidade e sem nunca perder o bom amor. Viverá um triângulo amoroso com Tertulino e Zé Paulino. Zé Paulino é um rapaz honesto e corajoso. Vive por trabalho e pra Kandoka, seu grande amor. É dado como morto após sofrer um acidente, mas retornará vivo dez anos depois da cidade de Canta Pedra. Deixando todos chocados, principalmente Kandoka. Volta com vontade de fazer justiça e mudar a configuração de poder da região. Tertulinho é o filho mulherengo do coronel Tertulio e Deodora. O pai vai chegar causando na cidade de Canta Pedra, pois mesmo sabendo que Kandoka é uma mulher comprometida, tenta conquistá-la. Sofre um acidente junto com Zé Paulino, mas sobrevive. Mantém o caso com Xavier e quer viver de boa vida às custas do pai. Coronel Tertulio é um dos homens mais influentes de Canta Pedra. Dono do único açude da cidade, quer comandar todo o sertão. É pai de Tertulinho, seu único filho. E deseja que seu filho toque seus negócios depois que ele não estiver mais aqui. Porém, o rapaz só quer saber de curtição. Deodora é um dos desbravadores de Canta Pedra. Pouco integrada aos tempos atuais e tem orgulho da posição que conquistou. Deodora é esposa do coronel Tertulio e mãe de Tertulinho. É mimada e é uma verdadeira mergera. Apesar de ter consciência dos trambiques do marido e do filho, faz de tudo para protegê-los e manter o status elitista da família. Guia a sua família e é uma mulher racional e prática. Verá o status da família ameaçado pelas atitudes irresponsáveis do filho. Timbó é um sobrevivente da seca que o povo da região está condenado a gerações. É um homem humilde, tem uma pitada de malandragem. É casado com Tereza e tem três filhos, Mirinho, Rosinha e Joca. Dondoca é viúva e mãe de Candoca. Tem a beleza da filha. É uma mulher sofrida. Os anos de trabalho duro deixaram marcas que vão minar sua saúde. Tereza é a mulher de Timbó e mãe de três filhos. É uma mulher religiosa, devota à família e que está sempre ao lado do marido. Tem uma história de vida sofrida, o que a tornou ressabiada e caladona. Sababadó é o prefeito da cidade de Cantapedra. Não está nem em ir para a cidade e só quer se manter no poder. E está sempre em conflito com Candoca. Que sempre está atenta ao que acontece na cidade e pronta para defender qualquer injustiça. É casado com Nivalda e pai de Gessilane. Tem duas ambições. Dinheiro e se manter no poder. Usará a própria filha que depois de sua prisão se elegerá prefeita. Xaviera é amante de Tertuíno. Quando passa a ser preterida pelo rapaz, se aproxima de Zé Paulino. Quando ele volta para Cantapedra. Tem um passado contubado e tentará construir um futuro melhor para si. Dalmé é o pai de Zé Paulino. É meeiro do coronel Tertulio. É bom e nobre como filho. Catão é o capataz da fazenda Palmeirau. Homem fiel ao coronel Tertulio. Manduca é o filho de Candoca e Zé Paulino. Ismênia é a esposa de Catão. Empregada e faz tudo da fazenda Palmeirau. Joel Heiteiro é o pinhão velho amigo de Zé Paulino. Vive acomodado em seu papel de eterno servidor do coronel a quem julga devedor. É um cara simples e de bom coração e também um pouco ingênuo. Mirim é o filho mais velho da família Timbó. Se torna amigo de Tertuíno e é tão indolente como o próprio. Sem a vantagem da riqueza dele. Rosinha é a filha de Timbó e Tereza. Assim como os pais, sempre consegue dar a volta por cima por conta de sua sabedoria empírica que os pais a ensinaram. É sobrevivente do agreste e é professora e sonha em ser engenheira. Joca é o filho caçua dos Timbós e melhor amigo de Manduca. Quintilha é a dona da pousada Casco do Sol. Viu cantapé da crescer sem conhecer o progresso. É meio cética em relação a tudo, principalmente em relação às pessoas. Cira é a arrumadeira da pousada Casco do Sol. Fofoqueira moda a cidade e uma verdadeira fonte de informações da vida de todos os moradores de Cantapedra. Mantém uma conta ativa nas redes sociais, onde inventa notícias e destrói reputações. Gessilane é a filha de Sababadó. Será herdeira do pai no início, será um fantoche político, mas não tardará a adquirir consciência própria no devido tempo. Nivalda é a esposa de Sababadó. Mãe de Gessilane é uma mulher fútil que, como muitas do meio, não foi incentivada a estudar. Floro Barromeu é o delegado corrupto e oportunista da cidade. Bajurador com os fortes e Severo com os fracos. Sargento Venança é o sargento da polícia de Cantapedra. Eudoro Cidão é o jornalista de Cantapedra duvidoso que aluga a pena quem lhe paga mais. Além de publicar no jornal local o Gazeta de Cantapedra, sua gráfica edita o diário oficial da cidade. E ele não quer perder essa vantagem. Savinho é o dentista de Cantapedra apaixonado por Labib. Tomás Carvalhal é gerente do banco local. Cumpridor dos seus deveres, mas implacável com os inadimplentes. É apaixonado por Rosinha, mas não tem coragem de se decorar. Firmino Queiroz é advogado de Cantapedra. Inexperiente no amor e na profissão. É apaixonado por Lorena. Vespertino é um agiota de Cantapedra. É aproveitador e oportunista. Como fachada para manter seus negócios escusos, mantém uma casa de câmbio na cidade. Págeu é um jagunço e guarda-costas de Vespertino. Sério e ameaçador, é porém muito religioso e devoto de Padre Cícero e dos santos do dia. Janjão é o dono do bar de Cantapedra. Testemunhará muitos encontros, brigas e momentos de diversão dos moradores da pacata cidade. Laura é assistente de Zé Paulinho. Uma mulher cosmopolita, bem educada e apaixonada pelo patrão. Dagmar Morissi é pastora protestante que assume o ministério da cidade. A princípio é rival de Padre Césio, mas são pacificados por Candoca e pelos interesses em comum vão se entender ecumenicamente. A Damastor é pastor de cabras, resgata Zé Paulino das águas após o acidente em que ele é dado como morto. Zarin é um comerciante de tapetes persos, eletrodomésticos e o que mais aparecer. Cria a filha Labib com mãos de ferro, pois ela está prometida ao sheik de sua terra natal. Latifa é a mulher de Zarin, irmã de Labib. É uma exímia comerciante que, sob o recatado véu, desperta os sonhos dos homens da cidade. Labib é a filha de Zarin e Latifa, melhor amiga de Candoca e Lorena. Aguarda sem muita fé o seu príncipe encantado e considera o fato de ser prometida a um sheik árabe uma esquisitice do pai. A família de Maruã vem de uma longa linhagem de milionários do petróleo. É um rapaz bom, mas suas frustrações amorosas tornaram um homem desconfiado. É amigo de Zé Paulino que vai com ele para Cantapedra na passagem de tempo da trama e se apaixona por Labib. Padre Zé é o padre de Cantapedra. É engraçado em seu mau humor perpétuo. Em seus momentos de impaciência, que não são poucos, conversa com a imagem de Cristo no altar da igreja. Tio de Lorena, a quem criou como filha. Lorena é a melhor amiga de Candoca e Labib. É sobrinha de Padre Zé, já foi casada e vive sonhando com um novo marido. Anitta é a sacristã da igreja. Fofoqueira com a amiga Cira e atenada na fofoca sobre a vida dos moradores da cidade. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Um beijo e tchau. Tchau, tchau.